Tem macaco de bumbum azul, eu boto cor de rosa, tem macaco de bumbum azul, eu boto cor de rosa, Tem macaco de bumbum azul, eu boto cor de rosa, tem macaco de bumbum azul, eu boto cor de rosa, tem marido azul, eu boto cor de rosa, Churro, acho que é o morado, o andar do mato, ele rica e rode o céu e cheia do De manhã cedinhos passam e os deu bugia pro sol cantando Coitadinho pra mim, deixa eu ter a fulixê Pensa no filhote, no filhote que ainda vai nascer